Sentado debaixo da mangueira, debaixo de uma enorme mangueira Sentado eu parei pra pensar, quando um sapo que saltando veio me cumprimentar Eles podem ser feios, mas são importantes, em nossos jardins nos ajudam bastante Às vezes temos muitos, muitos insetos, eles são a comida favorita dos sapos E então eu pensei, os sapos e rãos são importantes, dos sapos temos que cuidar Todos somos necessários, árvores, flores, pássaros, sapos, todos, todos, todos somos necessários Para cuidar da vida, para salvar o planeta, todos somos necessários Árvores, flores, pássaros, sapos, todos, todos, todos somos necessários Para cuidar da vida, para salvar o planeta Todos somos necessários